Fala galera, beleza? Eu sou o Wagner do canal Variedades da Roça E hoje meus amigos eu vou trazer um vídeo para vocês sobre uma frutinha que muitos de vocês não devem conhecer Mas a partir de hoje se você tiver a oportunidade você vai querer ter uma plantinha dessa aí na sua casa Mas antes venho pedir para você que ainda não é inscrito no canal Clica aí no botãozinho de se inscrever, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo Eu posto vídeo toda semana no canal sempre trazendo um conteúdo novo para vocês Deixa o like, deixa o comentário e compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas Para a gente fazer crescer cada vez mais essa família maravilhosa que é o nosso canal Deus abençoe imensamente a vida de cada um de vocês E assiste até o final que tenho certeza que você vai gostar dessas informações Então meus amigos, hoje eu vou falar para vocês sobre essa frutinha maravilhosa aqui Que para quem não conhece, essa daqui é a caferana Mas muitos aí conhecem ela como falso café Muitas pessoas conhecem como guaraná, mas não tem nada a ver com guaraná Por isso é chamada até de falso guaraná Fruta bala, diversos nomes populares aí E o nome científico dela é Bunchosia armeníaca Eu vou deixar aí na tela para vocês pesquisarem um pouco mais Sobre essa frutinha maravilhosa aqui Que não é originária do Brasil Mas ela é muito cultivada aí em pomares domésticos E os pássaros adoram essa frutinha aqui Dependendo, talvez você tenha até uma planta dessa daí Mas talvez não consiga nem comer Porque assim que ela madura, logo os pássaros vêm e comem ela Uma dica legal é você quando ela estiver meio verdinha ainda Desse jeito aqui, estiver de vez Você ensacar ela, colocar um saquinho Para os pássaros não comerem Porque desse ponto aqui, para madurar Ela leva dois, três dias Mas no máximo ela já vai ficar vermelhinha e no ponto de colheita Ela muda de cor para ir madurando Cerca de 12, 12 horas Você pode notar essa diferença clara nela Você olha lá, depois de 12 horas você volta lá Ela já está diferente, ela madura muito rápido Então muitas pessoas têm a dificuldade de fazer essa colheita aí Da caferana É uma planta considerada uma punk Planta alimentícia não convencional E ela é muito nutritiva, né? Além de ser excelente aí para a nossa saúde E combater diversas enfermidades Que eu já vou mostrar para vocês Vou falar para vocês aí E ela é essa frutinha aqui, ó Ela dá um cachinho E dá essa frutinha aqui Que é fácil de você reconhecer ela, ó Retirei uma aqui para mostrar para vocês E como ela está bem madura Ela é muito molinha Ela é conhecida até como fruta bala Por causa disso Porque ela é muito molinha, ó Retirei aqui a polpa dela Tem o caroço logo aqui Tem essa polpa que é utilizada até para fazer molhos, ó A polpa solta até aqui no dedo E ela é conhecida como fruta bala por isso Porque você pega ela, chupa ela Ela é muito docinha, muito gostosa Aqui ela ainda está de vez, né? E aqui ela está bem madurinha E também é conhecida como falso café Porque as folhas dela lembram muito as folhas do café também Apesar dela dar uma árvore bem alta Podendo atingir 5 metros de altura 6 metros Ela lembra muito um pé de café E dá essa frutinha aqui em cachos assim Dessa forma aqui Eu vou deixar aí na tela Algumas imagens de pés aí Da cafeirana para vocês darem uma olhada aí E terem uma noção de como é a planta adulta E dentre os benefícios dessa fruta aí para a nossa saúde Ela ajuda no combate a febres Contém vitaminas A, vitamina C Além de conter antioxidantes Que são excelentes aí para a nossa saúde E como eu disse para vocês Ela contém diversos nutrientes Então ela é muito nutritiva aí Por isso que os pássaros adoram essa fruta aqui Que ela é maravilhosa para a saúde deles também Além dela conter ação vermífuga Combate principalmente vermes aí intestinais Também combate a afecção do estômago Ajuda a combater a malária E também fornece energia aí para o nosso organismo Porque ela contém cafeína também Em sua composição Que ajuda muito aí A dar uma sensação de felicidade Dar energia para o nosso organismo E você se sentir bem Então o consumo dessa frutinha aqui É altamente recomendado E se você puder aí ter no pomar Um pé de cafeirana aí Vai ser muito legal É essa plantinha aqui maravilhosa Que vai agregar muito aí Na sua saúde e no seu pomar Tá bom meus amigos? Se você não conhecia Essa daqui é a cafeirana Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Se gostou deixa o like Deixa o comentário E compartilhe com o maior número de pessoas Tá bom? Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Valeu!